E cê podia ser Aquela ex que liga em plena madrugada Chapada falando, tô indo te ver Podia ser Aquelas recaídas que é de lei Mas você é a ex revoltada Que chega na balada e ao invés Pega a gente, tá falando mal de mim Valeu aí O seu marketing Tá fazendo o meu Engajamento Obrigado pela propaganda Que eu sou ruim de amor e bom de trans Você não é ex, é uma Santa e vira e mexe em uma amiga Sua corda na minha cama Obrigado pela propaganda Que eu sou ruim de amor e bom de trans Você não é ex, é uma Santa e vira e mexe em uma amiga Sua corda na minha cama Dizem, dizem E cê podia ser Aquela ex que liga em plena madrugada Chapada falando, tô indo te ver Podia ser Aquelas recaídas que é de lei Mas você é a ex revoltada Que chega na balada e ao invés Pega a gente, tá falando mal de mim Valeu aí O seu marketing Tá fazendo o meu Engajamento sub Obrigado pela propaganda Que eu sou ruim de amor e bom de trans Você não é ex, é uma Santa e vira e mexe em uma amiga Sua corda na minha cama Obrigado pela propaganda Que eu sou ruim de amor e bom de trans Você não é ex, é uma Santa e vira e mexe em uma amiga Sua corda na minha cama Obrigado pela propaganda Que eu sou ruim de amor e bom de trans Você não é ex, é uma Santa e vira e mexe em uma amiga Sua corda na minha cama Ruim de amor, dor de trans Obrigado pela propaganda Nem é ex, é uma Santa Obrigado pela propaganda Obrigado pela propaganda